Música Essa maçã tá com gosto diferente Tá com gosto meio Pois é senhoras e senhores, muitos de vocês que assistem os meus vídeos aí Tem me recomendado um game aí bem bizarro e bem polêmico aí aparentemente Chamado Endis Apple Farm Também traduzido aí pra Fazenda de Maçãs do Endis E não se deixem enganar pelo nome inocente desse game aqui Porque de fato se trata de uma experiência bem bizarra E que eu confesso pra vocês que eu estou extremamente ansioso pra ver Porque eu de fato não vi absolutamente nada na internet a respeito Então o que vocês estão prestes a ver aqui se tratam das minhas primeiras impressões Jogando o primeiro capítulo desse jogo bizarro aqui Mas enfim senhoras e senhores, eu sei que vocês estão ansiosos pra ver a gameplay aqui Então sem mais enrolação já deixem um like nesse vídeo pra fortalecer o meu trabalho aqui no canal E pra vocês não esquecerem E se inscrevam aqui no canal também pra não perderem nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias aqui sobre tudo mais um pouco Especialmente sobre as coisas mais bizarras que você pode imaginar nessa vida Sem mais delongas senhoras e senhores, preparem aí as suas maçãs retiradas diretamente da árvore E vamos partir aqui direto pro que interessa Muito bem senhoras e senhores, estamos aqui agora na tela inicial do game aqui Que no caso se trata de uma tela de opções com algumas configurações para colocarmos aqui no game Só lembrando que esse jogo está disponível na Steam, ele é bem baratinho Literalmente custa R$6,49 Então pra quem estiver interessado, vai atrás Eu não sei nem se o jogo é bom, mas tá aí a indicação, tá ligado? Bom, vamos começar aqui então, temos duas opções aqui no caso Graphics Mode, no caso, seria os gráficos, a qualidade gráfica Temos a qualidade alta ou a qualidade baixa Eu acho que meu PC vai tancar a qualidade alta, né? Tendo em vista aí que o jogo é feito de uma forma mais retrô, tá ligado? Não é um God of War da vida Então eu vou deixar na qualidade alta, né? E vamos deixar as legendas ativadas, tá? Apesar do jogo ser inglês, eu vou traduzindo pra vocês aí ao longo da gameplay, tá bom? Então, bora começar com esta bagaceira Press Enter to Continue Começou bem, começou bem demais Beta Version 4 Olá, esse é o Eastwood Thomas Bem-vindo à versão Beta Teste do James Apple Farm Gostei desse pôster, definitivamente Ok Tá, basicamente O que é isso? É um código de programação CSS, mano? Bom, ok Tivemos uma mensagem aí, aparentemente, do criador do game Falando que nós somos os beta testers do bagulho No caso, os testadores do game Em outras palavras, né? Num português bem claro E vamos começar com isso aqui Ele falou que qualquer coisa ele vai atualizando Enfim Tá, calma Não precisa piscar, jogo Você está com pressa, eu também tô Então vamos lá Ends Apple Form Aperte a barra de espaço para começar Vamos lá Vamos começar Ok Isso aqui eu tenho que Ah, eu achei que eu tava comandando o mouse Mas não Tá, tem uma mãozinha aqui Ô, filha da puta Para de travar, mano O bagulho tá todo cagado, velho Tá, Select File Isso aqui já tá melhor que Mineirinho, senhoras e senhores Tá muito bem Temos um arquivo aqui, na real, já criado Que é esse End 2 Com 8 alguma coisa E temos um arquivo novo, né? Não sei qual que... Tá, o jogo ele tá dando umas flicadas meio bizarra Eu acho que eu vou começar um arquivo novo Não sei se eu devo começar nesse arquivo já existente aqui Mas é estranho, porque eu nunca joguei esse game, né? Então, enfim Eu não... Ah, tá, eu tenho que apertar a barra de espaço para começar Caralho, filha da puta Bagulho alto Capítulo 1 A fazenda de maçã do Andy Uma imagem toda... Olá, eu sou o Andy a maçã Bem-vindo à minha fazenda de maçã Para se mover, só aperte as... Enfim, as teclas, né? Para se direcionar Vamos ver como está todo mundo hoje Imagem bizarra, né? Parece aquelas imagens que você passa por um filtro de qualidade baixa, né? Ok Comecei controlando aqui o Andy No caso, né? É definitivamente uma estética bem retrô Né? O jogo, ele tá com uma... Jogabilidade meio... Undertale, por assim dizer, né? Eu digo em questão do ângulo de câmera e tudo mais Mas vamos lá Gostei da animaçãozinha cagada do Andy, velho Parece um tomate na cabeça dele Eu acho que eu fui beitado de novo, hein? Tá, ok Temos um pier aqui Será que dá para fazer cometer despacito? Bate espaço Tá, ok Absolutamente nada aqui Eu não sei se é uma ponte, se é um pier, se é uma escada Eu tô de olho no mato Porque eu tô com medo de aparecer alguma coisa aqui Mas enfim, tá Vamos então seguir o nosso caminho Não dá pra... Tá, o jogo defini... O jogo, ele tá com probleminhas técnicos, hein, meu consagrado O jogo, ele precisa ser atualizado pelo menos umas 40 vezes Lanço um patch aí de 40 GB que resolve Faz igual o Tony Hawk 5 Tá, ok É da puta Ó, Andy Nós estamos tendo um piquenique Quer isso juntar a nós? Claro que sim Olá, Andy Oi, Felix, Melody, Margaret e Klaus O maluco é um ovo? É um relógio, velho O que vocês estão fazendo hoje? Só estamos comendo agora É... Quer uma maçã? Ei, depois... Entendi Ele é da puta, mano É... Vamos jogar alguns jogos Quer jogar com nós? Claro que sim Claro Todos nós temos um adesivo bônus Colete todos os bônus stickers e nós te daremos um prêmio Oh, uau Qual é o prêmio? Isso quebraria a surpresa, não é? Surprise com Z Detalhe, né? É a chave da sua casa Você pegou a chave da minha casa? Você pegou a chave da minha casa? Sim, nossa... Você tem que pegar os adesivos bônus Para pegar os adesivos bônus Para pegar os adesivos bônus Para pegar os adesivos bônus Eu não vou Os caras roubaram a chave da minha casa, velho Caraca, mano Então tá, vamos jogar alguns jogos Tá, o que eu tenho que fazer? É um pique-esconde Eu não fui muito com a cara do maluco Que parece um ovo Mas na verdade é um relógio E ele foi o único que ficou por aqui, tá ligado? Vá falar com a Melody primeiro Eu... Tem algo que tá sendo cobrido aqui Pela árvore Cobrido é foda, né? Coberto, mano Tá, ok Vamos então seguir o rolê Eu gostei da parte que ele... Que ele perguntou se a gente queria comer uma maçã, tá ligado? O maluco é um canibal, velho Ok Aparentemente nada aqui Eu posso andar na mesa Significa que esse jogo não tá muito bem acabado Vamos lá, então Vamos falar com a Melody MC Melody Aperte a barra de espaço para falar Oi Andy, estava pegando frutas, mas eu dropei todas Você pode colocá-las na cesta certa? Aperte Y para sim E aperte N para não Não vejo por que não Obrigado Andy Eu agradeço pela sua ajuda Sorte em game, tá? Aperte os direcionais para mover a sua mão E aperte a barra de espaço para... Calma, filha da puta Aperte a barra de espaço para pegar as frutas Coloque todas as frutas nos lugares certos para ganhar, né? Tipo, no caso, distribuir as frutas nas cestas certas Ok Entendi Vamos lá Caraca, você ganhou um corpo do nada, velho Tá Tá com uma qualidade... Ah, tá, eu tenho que segurar o botão Tá, tá com uma qualidade meio cagada Mas é fácil, tá? Jogar aqui as amoras na... As amoras... Não sei se... Isso não é amora, isso é cereja, né? Amora Não sei se eu cheguei amora, velho Temos maçãs, temos cerejas e temos uma pera Então vamos jogar tudo nas cestas adequadas, tá? Vou tentar não fazer nenhuma cagada Como eu normalmente faço Calma, não cai não, filho Pior que eu tô de olho todo... Esse cenário no fundo é muito desconfortável, tá ligado? Mas esse jogo ele tá com uma vibe bem retrô E tá dando certo Tá bacana por enquanto Ah, maçã Cara, com mais uma cereja eu não consigo pegar Tá, ok O jogo ele tá flicando um pouco Ele não foi muito bem otimizado não, gente Não é à toa que o criador falou que ele queria atualizar 47 vezes Tá, vamos lá Pegar mais... Ah, eu quero pegar a pera Licença Nem sei se é uma pera, velho Pera verde É, pera é verde, né, normalmente Então, enfim Se dane Tô acostumado com... Mas eu não joguei! Eu só tava levando Eu acho que é porque eu tava levando baixo Isso foi intencional do jogo? É porque, tipo, mano Eu não soltei, tá ligado? Eu tava levando na moralzinha Mas tudo bem Tem que levar de novo Porque eu sou um imbecil Ok Vamos levar em cima, gente Em cima Tem que levar aqui em cima Eu não sei se é uma maçã É uma maçã? É uma maçã Tá Vamos levar Para de largar assim, velho Para Para Não larga Meu Deus Meu PC não roda nada decentemente, velho Tô começando a achar que eu vou ter que descer a bicuda nesse PC, velho E jogar ele na sucata, mano Talvez assim resolva, Bel Vamos lá Eu não gosto do jeito que ela tá me olhando muito Mas tudo bem Pelo menos ela De todos os personagens Ela tá sendo a mais gente boa Tirando a parte que esses filhos da mãe roubaram a chave da minha casa Tá ligado? Vamos lá Bora Levar a cerejinha com calma Pelo menos não tem muita fruta, né? Então não tem problema eu refazer isso aqui mais 47 vezes E essa musiquinha também tá muito agradávelzinha Demais pro meu gosto Vamos, meu filho Joga na cesta certa Depois você cozinha e faz um saladão Ok Agora é o último Levar aqui em cima pra não dar BO Pronto Larguei De nada Obrigado pela ajuda, Andy Por toda a sua ajuda Eu vou te dar um bônus sticker, né? Um adesivo bônus Aperte Basta, basta pra coletar Coletei Muito obrigado Você já ganhou esse jogo Valeu, minha nobre Vou pisar em você Só pra rir Tá Ah! Deu Deu em Deu em Meu jogo Caralho Nossa, eles tão farmando maçã mesmo, hein? Tá cheio de maçã, o senhor Eu tenho que Ó, não Uma irregularidade aconteceu Por favor, reinicie o jogo Aperte Escape No No teclado Para sair do game Ok E o jogo fechou Tá Eu tenho que Reabrir O jogo, então Ok Jogo reaberto Vamos lá Ahn Não vou mexer nas configurações aqui Obviamente isso é intencional, tá, gente? Com certeza é intencional Tá Temos a mesma frase do Thomas Eastwood, aparentemente Ok É, eu tô achando definitivamente Muitos bugs e glitches Pra reportar pro cara, né? Cara, que legal Na Agora que eu me toquei Agora que eu me toquei Eu queria muito saber o que significa Esse código CSS, mano Agora que eu percebi Na página da Steam Quando você vai comprar o jogo O criador, ele fala Que ele vai, tipo, atualizar E tudo mais Eu não sabia que isso era do jogo Não sabia que isso era, tipo Algo dentro do jogo Eu achei que era só o criador Fora falando Ó, vou atualizando o jogo Foda-se Mas não, é É quebra de quarta parede Da própria página da Steam Tá ligado? Bacana isso Tá E se eu entrar naquele outro file ali, mano Eu tô muito em dúvida Mas eu não vou entrar por enquanto Vamos tentar voltar nesse aqui Porque ali, aparentemente Ele já pegou todo Tá Ok Por enquanto Tudo normal No capítulo 1 Tudo normal Enquanto Esse jogo Continuar Como que eu saí da minha casa Se eu não tenho a chave Desta merda aqui, né? Tá, ok Absolutamente sem Essa falta de música Me deixa Levemente desconfortável Mas eu já Oh O Nemo O pescador roxo aqui, véi E aí, carinha Como é que você tá? Quer pescar, mano? Não Na verdade, não Não queria Eu não sou muito bom em pesca A única vez que eu pesquei Na minha vida Eu pesquei um peixe desse tamanho E eu chorei E joguei ele de volta na água É isso Eu não sou muito bom em pesca Mas vamos pescar É isso aí Vamos jogar Eu já apertei Ah, tá Ok Aperte barra de espaço Para mergulhar Aperte esquerda e direita Para mover Pegue três peixes Para ganhar Então vamos lá Vamos pegar os peixes Ah, tá Ali tá Ai, que bonitinho o peixe, véi Ah, eu tenho que segurar A barra de espaço Ah, ok Ninguém me faz Eu posso pegar umas botas Eu quero pegar a bota Só pra rir Só Tá bom, obrigado Eu queria pegar a bota Só pra rir Caralho, mano Esses bugs Tá embaçado, hein? Mas dá pra você Cozinhar a bota, né, véi Pô É possível Eu já fiz isso, véi Não tem problema Tá bom Vamos Vambora Vai Ok, vamos pegar os peixinhos, gente Vamos pegar os peixinhos, vai Na moralzinha Eu não consigo puxar Por algum motivo Como que eu vou pegar aquele peixe ali embaixo Peraí Ah, tá Dá Obrigado Eita porra Caralho Agora que eu vi a cara da porra do Andy, véi Caralho Que merda é essa, véi Me pegou desprevenidos aí Calma Ele tá olhando pra tela Acho que ele não tá muito feliz Vamos, fio Pega Essa música também não é uma música muito interessante Caralho Tem um cadáver ali embaixo Eu vou pegar o cadáver Só pra rir Parece um Simpson, né? É um cadáver isso aqui, não é? Caralho, mano Do nada, véi Isso aqui é o que? A creepassa do Major Asma... Bagulho alto Uma busca está acontecendo por uma criança que caiu no mar De acordo com a polícia local Um guri de 10 anos e a irmã caíram no rio e não foram encontrados Então agora tá... Tá, eu confesso que eu tô um pouco arrepiado Ei, bom trabalho, cara Aqui tem um pão de pão Só pra você Pegue Não sei se vocês entenderam o que acabou de acontecer Tinha uma espécie de linha policial, né? Os policiais falando sobre duas crianças caíram no mar E não foram encontradas E provavelmente foi o corpo de uma delas que a gente acabou de puxar, né? Só que a gente só puxou uma Tá, esse jogo ele definitivamente foi de 0 a 10 mil muito rápido Eu não sei se eu quero continuar jogando Mas vamos lá, vamos lá, vambora, né? Vambora Caralho, isso foi muito desconfortável de ver, véi Meu Deus, cara Bem droned Vamos lá Vamos ver qual que vai ser o próximo inimigo O que importa é que eu peguei a figurinha, né? Foda-se Foda-se Ai, ai, ai Sai! Desculpa Ele não tava aqui Então, né? Tipo, ele... 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 Ele não tava aqui Vai falar com a Melody Mas eu já falei com a Melody Reiniciou a porra? Caralho, é muita coisa pra explorar aqui, gente Tá, tem uns sons meio estranhos de fundo, tá ligado? Eu posso entrar na porra do celeiro aqui, véio? Brincar com as vaquinhas, com os porcos Não posso, né? Que pena Tá, vamos pro outro caminho Então temos mais alguns caminhos pra percorrermos aqui Vamos lá, então Ok, tem um caminho pra cá Eu tô me sentindo no Slenderm, tá ligado? Tá, tem uma filha da puta aqui no meio do mato Aperte barra do espaço para falar Vamos lá Oi Andy, quer cantar uma música comigo? Não Mas vamos, né? Ótimo, deixa eu pegar aquele violão e a gente vai tocar Ok Barra do espaço... É, barra do espaço não, né? Aperte, enfim, as setas, né? Pra tocar as notas Vai ser tipo quase um Friday Night Funk da vida Perca uma nota e você perde Caralho, que ignorância, véio Não tenho a tolerância de uma Fudeu, né? Tá, vamos lá Caralho, é Friday Night Funk mesmo, véio Pica, mano Agora eu tô em casa Até as cores das setas Acho que são quase as mesmas, tá ligado? Que da hora Tá, eu conheço essa música É... Fazendinha, ia, ia, ô Vai lá, Friday Night Funk Vamos lá, Guitar Hero Treina minhas habilidades no dedo Tá meio fora do ritmo, né? Mas tudo bem Tudo bem Eu aceito Já joguei mod pior Eu dou 0.5 minutos Pra... Caralho! Virou tom morelo Ai! Eita! É, isso é bem cara de mod Friday Night Funk Não queria falar nada não, mas... Ué? Eu fui teleportado, irmão Eu fui... Eu fui teleportado Pra uma outra floresta Para de... O jogo travando desse jeito Eu não tô gostando disso Ok Tem um carro perdido aqui no meio do mato Gravação criada É isso, tá ligado? Legal Ei, Kim, quer ver isso? Ela parece ocupada Estava mexendo com muita tecnologia recentemente Muitos videogames que eu estava juntando Que foi aceito por... Muitos publicadores Quero fazer algo legal com isso Essa é a primeira versão do jogo que eu estou trabalhando Estou chamando de Apple Akers Mas estou trabalhando no título Será que é o jogo que a gente tá jogando? Esse jogo tem uma tecnologia nova Tem algo chamado de tela de cinema Monitores tipo tela de cinema Eu também aloquei muita memória Em personagem de desenho durante as cenas Não tem como isso não dar bom Eu não posso gastar dinheiro com o outro Eu também tentei colocar outro tipo de tecnologia Para deixar os personagens mais vívidos, né? Por assim dizer Tá passando rápidas legendas Mas eu tô tentando... Ai! Caralho, eu não consegui nem ver o que tinha ali em cima da floresta Eita porra Ok Você já ganhou esse jogo Definitivamente... Ó, gente Definitivamente tem muita coisa aqui Que provavelmente eu não vou ver de cara Muita coisa escondida aqui ali Provavelmente E fiquem tranquilos Que eu posso voltar a jogar esse jogo aqui Explorando o que eu não explorei, tá? Caso vocês gostem desse vídeo Queiram ver mais Sem problema nenhum Tá bom? Mas enfim De qualquer maneira Essa aqui vai estar sendo a minha primeira experiência com o game E só um detalhe Eu não vi absolutamente nada do jogo Não vi teoria Não vi absolutamente nada Tá ligado? Eu tô totalmente a cegas aqui Então... Bom Pelo que parece O que a gente tá jogando aqui É exatamente esse jogo Que o cara comentou A respeito lá no carro, né? E que é um jogo que aborda Um tipo de tecnologia nova Que deixa os personagens mais vívidos Só que... O que que isso tem a ver com a criança? Afogada? Eu não sei Não dá pra vir pra baixo? Achei que dava pra vir pra baixo, mano Porra, e agora que eu faço? Eu já peguei tudo? Porque só tinha essa galera, né? Esse é o corno Ah, agora tem que falar com o Homem-Ovo-Relógio aí Ei, Klaus E aí, Andy Você não tem um jogo pra eu jogar? Ah, sim Que tal um jogo de xadrez? Xadrez? Eu não sei como jogar isso Eu também não Mentira, eu sei Que tal um jogo de... Eu... Sabe aquele jogo quando você tá, tipo, no carro viajando Aí você fala Ah, eu sei lá Tô vendo um fusca verde Eu vejo com meu olhinho Essas porra aí, tá ligado? Enfim Aperte as setas Para mover a sua mão E aperte a barra de espaço Para selecionar o objeto certo Você tem que apontar o objeto Que a outra pessoa tá vendo Resumo básico aqui Vamos lá Eu vejo com meu olhinho Algo vermelho Tô bom apontar em algo vermelho Ah, maçã Obrigado Eu vejo com meu olhinho algo flutuando A nuvem? Yes Eu vejo com meu olhinho algo crescendo Nem te conto, meu consagrado Isso aqui Pronto Eu vejo com meu olhinho algo perigoso Eu acho que é você, meu consagrado Não? O que é perigoso aqui? Um machado ali? Agora que eu vi que tem um machado Obrigado Eu vejo com meu olhinho algo Uou! Hã? Tá porra! O cara achou f... Vou puxar o nariz dele Vai que ele faz som de palhaço Não é o que? Não é o que? Oxe, eu tô jogando com o... Eu tô jogando com o reló... Eita caralho Agora eu tô jogando com o homem relógio o ovo Ai! Que isso? Ah, mano Vai vir um bicho atrás de mim, velho Confia Já deve tá vindo, na real Caralho! O maluco tá como, velho? Tá putaço! Esse efeito sonorado é do Undertale O que eles são, Arthur? Caralho, do nada Duas pessoas Eu não sei Nossa, mano Ele vai ser fatiado hard Coloque pra baixo o machado O que você está fazendo? Eu estou cansado de você ir mentindo pra mim Puta que pariu Puta que pariu Espera, espera, Thomas Pare! Fudeu Você matou eles! Ai, caralho Nossa, velho Tá porra, velho Bastante suco de grosé Ó, meu Deus O que eu fiz Não sei Você deve ter pintado o olho de vermelho também Porque, ó Tá meio ponto EZ você Eu estou ouvindo a música bem de fundo Bom trabalho jogando o jogo Pelo seu trabalho Eu vou te dar um sticker bônus Um adesivo bônus Ok O jogo está bem acabado Ai Você pegou todos os adesivos bônus Você conseguiu Agora é a hora do seu prêmio Me dá a chave Dá a chave que eu quero ir pra casa Eu quero dormir Puta que pariu As chaves estão lá Sai de perto de mim Você está me deixando desconfortável É meio escuro lá Vai lá, não tenha medo Vai pegar a sua chave, pôr Se vocês falam Mano Vai ter um ritual satânico ali embaixo Vai ter uma galera pelada ali Pronto pra me dropar, velho Vai fazer suco tangue comigo Eu não quero ir Mas eu acho que não tem muita escolha, né Tem nem como interagir com os caras Eles estão me prendendo aqui Estão me botando sobre Ei, gente Eu não consigo ver nada aqui Como é pra eu achar minhas chaves? Gente Ei, espere, não! Ei, espere, não! Me deixa sair daqui Ah, cara Eu tenho que achar a luz Está muito escuro aqui Aperte as... Caralho Jogo do Lab Maze Game Vai dar jumpscare da mina do exorcista Confia Aperte as setas direcionais Para escapar dos olhos Escape dos olhos Chegue na quarta área para ganhar Não tinha um jogo de Atari Que era exatamente isso aqui Que eu estou jogando? Caralho Eu acho que entendi a homenagem Cara, tinha um jogo de Atari Que era meio que terror Que você tinha que pegar uma vela E aí ficava tipo uma luz redonda Em volta de você Quem conhece Você conhece, tá ligado? Antigo pra caralho, mano É isso aqui, tá ligado? É literal Ai, meu Deus Dá o zó Ah! O que eu fiz aqui, mano? Eu não entendi muito bem O que é pra eu fazer Tá, eu acho que eu entendi Eu tenho que achar Mano Eu estou real Eu estou real em choque aqui Mas tudo bem Ah, aqui é a entrada Tá, eu tenho que chegar na quarta área Vamos lá, então Tomara que eu não seja pego por nada Pra eu não ter que voltar aqui Eu tenho que achar as escadas Obviamente, né? Para de travar Ai, caralho Pera Ah, me pegou Fodeu Foda-se Sai! Ai! Bolinha de Beisebol Ah, não É lanterna Ah, tá Ok Cara, achei que era uma bolinha de beisebol Ai 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 Tem um tomate aí Estragado Ah Espero, quem é você? É o Mr. Abóbora Mr. Abóbora Piter Abóbora Ótimo conhecê-lo Ei, quanto tempo você tá aqui? Não importa Não importa Você quer brincar de pega-pega? Não Não, só tô procurando minhas chaves Parece ótimo, vamos jogar É, é nesse Tá, ele chama a gente pro labirinto de feno Me pega se você conseguir Tá Temos que pegar o Peter, então Então vamos lá Ok Que divertido Vamos pegar esse arrombadinho Bora Bora que o Halloween tá chegando Tá quase aí Caralho Será que eu consigo pegar? Ah, tem uma abóbora aqui, ó E a abóbora tá meio bizarra Peguei Mentira, não peguei não Ah, eu perdi ele, mano O que eu vou enxergar onde ele foi agora, véi? Não dá pra correr mais rápido, véi Eu fiquei confuso Desculpa, é que você é uma abóbora E tem abóbora aqui também Vamos lá Ah, tá, ok Ah, vou pegar ele aqui Peraí, por que ele tá pegando as abóboras? Vem! Vou pegar, vou pegar Ah! Você me pegou Bom trabalho Eu só queria ver Ah, mano, agora a gente tem que correr dele Apareceu umas mensagens ali do lado Não sei se vocês viram Mas apareceu um monte de mensagem Alguma coisa Eu sinto falta de alguma coisa Eu não consegui ler o que que é Agora fodeu, né, mano? Agora fodeu, véi Você ainda vai deixar a tela desse jeito, corno? Nossa, eu vou de base Vou de... Pegou Vai dar uma mordida Uma rabiscada no meu ânus Tá Ah, eu tenho que vir pra cima Ok E aí, meu consagrado Salve, meu nobre Ai! Eu não apertei em nada Isso foi pior Só existir What the fuck Ah, ok Tem aquele cara que... Mano, que porra de jogo é esse, véi? Que isso? Um monte de olhos ali na parede, véi Parece uma entidade E o cara tá aprontando por algum motivo Tem uns pre... Caralho! Piquei! Sorriso Ronaldo E aí? Eu não tenho muito o que fazer, gente É só que eu te... Caralho! Ainda bem que eu abaixei o volume Ainda bem que eu abaixei um pouco o volume Tá Fui de base Fui não, né? Eu não sei quem que é esse cara É o cara que matou o machado ali Cara, tem muita... Tem muita coisa que dá pra teorizar com esse game aqui É muita doideira, véi Eu nem sei pra onde começar, tá ligado? É muita coisa Tá, e aí? Eu tenho que... Ah, tá! Olha eu aqui, ó Obrigado pelo aviso do jogo Tô sem... Achei a chave! Agora eu posso ir pra casa Foda-se vocês Pega essa merda, pelo amor de Deus Uma mosca No que que eu me... No que que eu entrei aqui Parece que tem um outro texto ali em cima Ah, aquele lado Você pode nos ajudar Me ajude Nos ajude Caralho Tem dois olhos ali Mano, que porra é essa, véi? Ah, mano Não começa a botar foto de gente de verdade Que senão eu vou ficar... Caralho Ok Não sei o que pensar Não sei o que sentir Tá Vamos lá Primeira coisa Eu tenho certeza que eu não vi tudo a respeito desse game Eu não vi... Praticamente eu tenho certeza que eu perdi muita coisa Continua no capítulo 2 Esse aqui é o primeiro capítulo, tá? Tenho certeza que eu perdi muita coisa aqui Tipo, coisa escondida e tudo mais A gente pode até ver isso em outro vídeo Se for o caso Mas Eu acho que Esse é um jogo transcendental Que meio que prende As pessoas dentro do game Elas ficam literalmente presas, né? Viram essas entidades aí No caso Eu acho que o que a gente ouviu no carro Meio que Deu a cal Tá ligado? Isso aqui é um jogo Com uma tecnologia avançada Que Utiliza Pessoas no mundo real Pra compor aí O algoritmo do jogo Alguma coisa assim E as pessoas estão presas aqui agora Não sei É uma teoria bem superficial Tá ligado? Até porque eu não vi tudo aqui Mas Dá pra entrar nesse outro save aqui, mano? Ah, que pena Caralho Caralho Que susto do caralho Filha da puta Que susto do caralho Eu achei que tinha dado tela azul de verdade Aí eu olhei pro outro monitor E tava ligado ainda Que susto, mano Acho que essa foi a tela azul mais HD Que eu já vi da minha vida Sem brincadeira, velho Tem alguma coisa rolando? Tomara que não tenha Se tala azul mesmo E aí, meu consagrado? Eu... Só morreu Só morreu Nossa, mano Que susto Eu achei que tinha crachado essa porra Eu achei que eu tinha real crachado essa merda Eu apertei o Enter Ele só voltou Ele só voltou, irmão Dá pra voltar nesse save aqui? Será? O que será que tem no save completo aqui? Será que tem alguma coisa mais pra ver? Não sei Porque aqui Eu já peguei tudo, né? Na teoria Será que eu consigo interagir? Eu só vou fazer uma Uma jogada rápida aqui Nessa segunda vez Pra ver se tem mais alguma coisa Talvez não tenha nada Talvez seja só eu falar com o Homem-Ovo lá pra foder Você já ganhou esse jogo Preferia não ter ganhado, meu consagrado Essa foi a parte mais desconfortável do jogo inteiro Desparada Caralho Tem mais coisa aqui pra cima? Será? Acho que não Eu peguei a chave, né? Na teoria era pra eu entrar em casa, né? Mas aparentemente não dá Tá Porra! Tá Tá Ok Aí ele corta pra essa parte aqui É isso É isso, gente Caralho Vai se fuder esse jogo Eu vou fechar o game aqui É Porque por hora Essa foi a minha primeira experiência com o game, tá ligado? Cara Que jogo Bizarro, velho O melhor de sentidos Ok, senhoras e senhores Esse foi então o primeiro capítulo de Endis Apple Farm, tá? Definitivamente Muita informação Muita coisa aí pra eu parar Pra pensar Pra sentar Pra ver o que que esse jogo exatamente quer nos passar E pelo fato de se tratar somente do primeiro capítulo Eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente não vai conseguir decifrar aqui Só que de fato Pelo que eu entendi Parece ser um game que utiliza uma tecnologia avançada Que quebra a quarta parede Que prende as pessoas no jogo Num resumo bem superficial Pelo menos foi isso que eu entendi, tá ligado? Novamente Eu não vi absolutamente tudo no game Eu tenho certeza que eu deixei passar uma coisa ou outra Eu vou pedir pra vocês comentarem aqui embaixo Pra ver o que que eu perdi Se tem certas coisas que eu posso acessar ou não E se vocês gostarem desse vídeo Eu posso até fazer uma continuação Eu sei que tem mais uma parada desse game aqui Que no caso é um especial de Natal Que é gratuito E que também é jogável Que eu vou trazer em outro vídeo também, tá bom? Então fiquem tranquilos Que eu vou trazer tudo sobre esse jogo Que eu achei bem interessante Bem bacana E bem único também Mas e vocês aí O que que vocês acharam desse vídeo e desse jogo? Vocês acharam bizarro também? Vocês ficaram totalmente bugados igual eu? Eu espero que sim Honestamente Não quero ter ficado bugado aqui sozinho, tá? Então aproveitem pra deixar um like nesse vídeo aqui Pra não perderem nenhuma novidade Pra fortalecer o meu trampo aqui no canal E se inscrevam aqui também Porque afinal de contas Eu trago vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre essas coisas perturbadoras Que vocês adoram ver aqui Dito isso senhoras e senhores Eu vou me expedindo por aqui Eu preciso plantar uma árvore Pra dar mais maçã Pra eu comer a vida inteira, tá ligado? A gente se vê na próxima Um beijo Valeu Falou Até mais É nóis E tchau